Agora vou gravar um pouco aqui no mercado municipal, na cidade de Teófilo Otônio. Vamos ver agora o que vocês vão encontrar aqui no mercado municipal. O canal Alcimiro Fernandes mostrando para vocês mais este vídeo. Aqui é 13 milhões. 13 milhões aqui, né? Olha aqui, jogador. Vocês vão encontrar de fruta, de fruta. Este aqui é o mercado municipal, na cidade de Teófilo Otônio. O que vocês vão encontrar? Porque não är na parte da nosso, não é? É verdade? Quédiva! Quédiva! Aqui vocês encontram toda a variedade de queijo, requeijão e etc. Aqui tem o laticínio que está no lateral. Aqui tem o açougue e vou entrar no açougue. Aqui tem o 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 açougue.